Você sabia? PC Siqueira é encontrado morto em apartamento na zona sul de São Paulo. O youtuber PC Siqueira, de 37 anos, foi encontrado morto em seu apartamento na zona sul de São Paulo na tarde desta quarta-feira, dia 27. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo ao Extra. O SAMU já tinha sido enviado ao apartamento localizado em Santo Amaro e já confirmado o óbito quando a polícia militar de SP foi acionada. O caso foi registrado pelo 11º DP, Santo Amaro. PC Siqueira ganhou fama em 2010 quando passou a fazer vídeos no seu vlog Mais Poxa Vida, em que falava sobre temas diversos do mundo e da própria vida. Além da ironia como ponto forte, o aspecto físico também fez com que ele chamasse atenção, extrábico, magro e de baixa estatura. O sucesso alçou para programas na TV na MTV, com entrevistas e reportagens abordando a cultura pop e games. Em 2019, o paulista, natural de Guarulhos, foi um dos participantes do reality show O Aprendiz. Sem esconder do seu público na internet o fato de que sofria de depressão, ansiedade e síndrome do pânico, em 2016 o youtuber lançou o livro PC Siqueira está morto, escrito em parceria com o jornalista Alexandre Matias. Com o subtítulo Fragmentos de uma vida digital, o volume era apresentado como um texto que oscilava entre a ficção e o real. O livro reúne transcrições de arquivos digitais e analógicos que podem, ou não, ter pertencido ao ex-VJ da MTV, informava a orelha. Nesses fragmentos, PC vive outras existências, revela episódios do seu passado, expõe seus medos e taras e brinca com os mitos que sempre cercaram sua personalidade polêmica.